Olá pessoal, tudo bom com vocês? Atendendo mais um pedido de inscrito do canal Aqui no meu canal é assim, você entra, tá? Um canal especializado em fornecedores Então você vai me pedir, Betão, eu tô precisando aí de um fornecedor Que nem o menino fez agora, de tintas pra impressora Dentro da medida do possível eu vou gravando pra vocês Então eu tô aqui na região da Santa Efigênia Super fácil de chegar, uma loja top E vou trazer esse vídeo especial pra vocês aí, então Tinta pra impressora aí, pra qualquer tipo Com preço muito legal, certo? A loja que eu tô falando pra vocês é essa aqui, ó Uma loja que eu já conheço há três anos Recomendo essa loja aqui, pessoal, de olho fechado Os meninos aqui são super sérios, trabalham muito bem, tá? Então vamos lá pro vídeo, que o vídeo tá muito legal O vídeo bem rapidinho pra vocês Mil fornecedores Mil fornecedores Aliás, mais de mil fornecedores em uma lista premium Que eu desenvolvi pra vocês aí, tá gente? Tem? Você quer vender iPhone, roupas, relógios, calçados, brinquedos Tem de tudo nessa lista E você pode comprar também de caixa fechada Betão, tem fornecedor de drop-in-chip? Também tem fornecedor de drop-in-chip, tá bom? O preço da lista é muito baratinho Se você quiser adquirir Tem um link na descrição desse vídeo Use o cupom CANALDOBETO, tá? O preço que já é barato vai cair mais ainda, beleza? Então, ó Mais de mil fornecedores Adquira agora a minha lista, tá? É o Lucas, né? Vamos lá então, pessoal Os Manutenção A loja é muito legal Eu tô aqui com o Lucas Lucas, antes de mostrar as tintas Deixa eu mostrar a loja de vocês, gente, ó Eles também trabalham aí com Todos os modelos de impressora Com preço top Se você se interessou Entre em contato com eles Que vale a pena, tá? Mas nesse vídeo aqui A gente vai falar de tintas Que é atendendo pedido aí Do inscrito do canal E vamos começar por esses franquinhos aqui, né, Lucas? São quatro cores? Isso, quatro cores A gente vende ela fracionada Tem a opção de 100ml Que com um tanque cheio A máquina vai imprimir cerca de 10 mil folhas Enchendo as quatro cores 10 mil folhas, né? Top demais Aí você vai gastar 15 reais em cada cor 100ml Que vai encher o tanque da máquina Aí entendi Cada frasco de 15 reais Aqui vai dar 60 reais, né? Vai dar 60 reais o kit Não Vindo pelo canal do Beta A gente faz 50 reais o kitzinha Olha que legal Fala que veio do canal Gente, aqui na região da Santa Efigênia É facinho de chegar O Aurora, né? O Aurora número 263 Hoje eu não sei 263 Então aqui também É aí com um tubo maior agora, né? Certo Aí a gente trabalha também Com um frasco de meio litro Vai encher o look da máquina Mais ou menos Umas cinco vezes Com um tanque cheio Cada um dessa aqui Vem por mais ou menos Umas 30 mil folhas E é 50 reais cada um O kitzinho vai dar 200 reais Vindo pelo canal do Beta A gente faz 180 reais o kit Fechou Lucas, me diz uma coisa Vamos supor Acabou uma cor o sol, né? Certo Você manda pra mim um frasco só? A gente manda pelo SEDEX também Manda motoboy Pela região da ABC também Tá calma Então envia pro Brasil inteiro, né? Vem pro Brasil todo Entendeu, pessoal? Olha aqui Um frasco só desse, quanto? Um frasco é 50 reais 50 reais Aqui vai dar 200 Quantas folhas você falou? Essa daqui conta que cheia Uma 60 mil folhas 60 mil impressão Gente, não é brincadeira não Ah, isso aqui é maior ainda Você imprime muita coisa Trabalha com isso Olha só o que tem aqui É um litro, né, Lucas? Isso, a gente trabalha com um frasco De um litro Que é o frasco que vem o original Sem vazar Essa daqui mais ou menos Enchendo o tanque Vai imprimar umas 90 mil folhas Cada cor 90 mil folhas Isso aí vai gastar 100 reais Cada cor Vindo pelo canal do Beto Cada uma sai 90 reais Sai 90 reais Olha que desconto bom Vai dar Nas quatro vai dar 40 conto de desconto, né? Preço bom Olha que legal Caramba, é muita coisa que imprime Muita folha vai imprimir Econômica demais Como vale a pena, né? No caso é pra aquelas impressoras De... Como que falei? Puk? É Eco Tank Eco Tank, né? É tipo aquela galera, ó Vai levar uma impressora da Edson Trabalha com o sistema de book Pode vir aqui e já comprar tinta Já vai pra gente dar um brinde Também Bacana, bacana Depois nós vamos gravar um vídeo De impressoras, tá? Daqui a uns dias a gente grava Então, pessoal Pra resumir pra vocês aqui, ó Cada frasquinho desse aqui Quantas ml, Lucas? 100? 100 ml 15 reais As quatro cores Vai sair por 60 reais aqui Certo? Aqui a gente já tem aqui de 500 ml Olha, ó Tá? 500 ml Aí é 50 reais 50 reais Vai sair 200, mas eles fazem 180, né? Pra quem veio do canal, certo? Aqui é 100 reais cada litro Vai sair quase 100 reais Mas faz quanto, Lucas? Aí dá pra fazer cada um 90 reais Vai ter um desconto de 40 reais, né? Beleza? Então, Lucas, obrigado Eu quero agradecer Lembrando que, ó Lembrando que esse pedido aqui A gente tá atendendo o pedido De gente do canal Que me pediram Betão Grava aí no fornecedor de tinta Entendeu? Então, se você quer algum fornecedor específico Entre em contato aqui Comenta no vídeo aí, Beto Eu preciso de esse fornecedor Aí dentro da medida do possível A gente vai trazendo pra vocês Às vezes demora um pouquinho Mas a gente sempre consegue Tá bom? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Lucas Obrigadão, hein? Até a próxima Mil fornecedores Aliás Mais de mil fornecedores Em uma lista premium Que eu desenvolvi pra vocês aí, tá, gente? Tem Você quer vender iPhone Roupas, relógios Calçados Brinquedos Tem de tudo nessa lista E você pode comprar também De caixa fechada Betão Tem fornecedor de drop-in-chip? Também tem fornecedor de drop-in-chip Tá bom? O preço da lista é muito baratinho Se você quiser adquirir Tem um link na descrição desse vídeo Use o cupom Canal do Beto, tá? O preço que já é barato Vai cair mais ainda Beleza? Então, ó Mais de mil fornecedores Adquira agora a minha lista, tá?